Mais uma etapa, deputado Nilton Capixaba, como coordenador da bancada da emenda impositiva de 122 milhões aqui no Ministério da Defesa? Sim, eu consigo, mais uma vez, avançar um pouco mais. O ano passado nós conseguimos aprovar uma emenda no orçamento, uma emenda impositiva, de 145 milhões e 500 para comprar equipamento para o estado de Rondon. Nós conseguimos avançar, agora chegou já o limite aqui no Calha Norte, no Ministério da Defesa, aonde eu acabei de protocolar esse documento, esse documento com toda a lista dos equipamentos, aonde a bancada federal, os deputados, os senadores, de comum acordo, definiu qual vai ser os equipamentos, vai ser pá carregadeira, reto-escavadeira, PC, caminhão caçamba traçado, micro-ônibus, então, tratores de pneu para entregar para as associações rurais, então vai ser mais de mil máquinas que nós vamos entregar para o estado de Rondônia. Já tive contato com o governador Confúcio Moura, ele vai dar a contrapartida desses 122 milhões, aonde ele já exigiu que vai pegar caminhão caçamba traçado para trabalhar no DR, para melhorar as estradas vicinais, para escoar a produção do nosso estado de Rondônia. Então, eu acho que num momento de crise dessa, nós conseguimos um grande momento desse, que a bancada consegue avançar e conseguir um recurso desse. Então, todos os deputados, todos os senadores já assinaram o documento de comum acordo, nós estamos unidos em prol do estado de Rondônia, os oito deputados votaram a favor do impeachment da Dilma Rousseff, os três senadores votaram também a favor do impeachment, nós estamos unidos em prol do nosso estado de Rondônia, para buscar atender melhor o nosso agricultor, atender melhor o nosso estado de Rondônia. Acho que nós vamos conseguir, com esse preito, conseguir avançar muito e melhorar a renda familiar do nosso povo do estado de Rondônia e melhorar as condições de vida do nosso povo. Então, eu me sinto, fico muito feliz nesse momento de entregar na mão do Brigadeiro, do Brigadeiro Dantas, esse ofício, aonde ele me pediu, já quer para já abrir a proposta, para nós já inserir a proposta e já fazer o projeto. Eles querem já ter o contato com o nosso pessoal de Rondônia, para já fazer o projeto tudo já certinho, para não perder tempo, para ver se o ano que vem, no início do ano, até o final do ano por aí, nós já estamos entregando todo esse equipamento para o nosso povo do estado de Rondônia, que vai ser uma grande festa, mais de mil máquinas sendo entregues para o estado de Rondônia.